A beira dos animais aqui na cidade de Pacaju, hoje domingo, a gente pode ver aqui movimento de pessoas vendendo, comprando, ali o pessoal negociando com aves. A galera melhorou, tá aqui agora? Agora tá bem melhor, filho, né? Ela pode bastucar com ele, não tinha mais ninguém agora. Aqui são os maiores criadores que tem na cidade de Pacajus, Chico Neto, Roberto, Almeida. Tu, Almeida. Carrapato. É os criadores. Marita, filho.